Foi um jogo de altíssimo nível, como eu falei anteriormente, taticamente, tecnicamente, fisicamente. A confiança dos atletas reproduziu a estratégia que a gente havia traçado. Para mim foi determinante para que a gente conseguisse vencer. Um jogo seguro, boa parte do tempo, não permitindo que o Boca dominasse as ações do jogo. E hora contra-atacando, hora com posse. Foi um grande jogo, sem dúvida nenhuma. O nosso adversário valorizou muito, porque a gente sabe como é difícil vencer aqui dentro.